A CIDADE NO BRASIL É um olho só. Plástica acho uma coisa legal, assim, quando a pessoa entra numa e eu fiz o nariz. Acho que eu quero envelhecer legal, assim, numa boa, bem pra minha idade. Não quero ficar fazendo plástica sem necessidade. Deus me perdoe, que foto triste. Essa revista não é boa, não pode ser boa. Mas essa revista botar isso numa capa, só é uma revista condenada. Não quero mais trabalhar como ator. De televisão, teatro eu vou fazer. Eu vou me aposentar como ator, vou só ficar escrevendo. Vou desaparecer. Eu vou me embora, vou tomar banho em casa. Dá um rosto pro perigo. Não, não vou embora. Aqui não tem, não tem. Tem que sair com maquiagem, tem que cheirar com óleo. Tem que sair com maquiagem. 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 A CIDADE NO BRASIL